Tchau, família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, mano. Eu tô muito bem, graças a Deus. Bem-vindos aí a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Gotes e bem-vindos aí, mano, no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, mano. Eu tô fazendo essa merchan no começo, desculpa, mas é porque não precisa crescer, bicho, tá ligado? Não é tão fácil, não, mano. É difícil. E é só com a sua ajuda que eu consigo. Então me ajuda a bater a meta de 4 mil aí, mano. Não, esse ano eu acho que não sei se é possível. Será que é possível? Não sei, que eu já pensou. Mano, eu ia ficar muito feliz, velho, se você fizesse isso por mim. Então, manos, é o seguinte. Como você viu no título, sim, eu quero ficar profissional. Eu quero jogar bem essa parada, tá ligado? Então, é... nada melhor do que aprender com tutorial. Agora, será que funciona, mano? Agora, me fala uma coisa. Teve algum tutorial no YouTube que você assistiu que funcionou pra você? Comenta aqui embaixo, mano, se você fala... Põe o nome do canal aí, eu vou dar uma verificada lá no vídeo dessa pessoa e ver se ele resolveu pra você, talvez resolva pra mim. Agora, vamos lá. Eu vou escolher um vídeo aqui. Vamos ver se, pra mim, esse vídeo vai dar bom, beleza? 2020. 2020. Vamos ver o que tem aqui, mano. Bom, parece que Onibits postou um vídeo e falou que manja... Joga muito melhor o emulador com essas dicas. É... tá. Mano... Eu vou pegar aqui esse daqui que tá há 5 meses, beleza? Desse canal Onibits aqui, eu vou ver rapidinho algumas partes e, mano, tomara que funcione. Eu consigo subir capa. Mano, isso é uma coisa, galera, que o pessoal vai me falar bastante no meu privado do Instagram e comentam bastante no meu vídeo. Ah, eu não tô conseguindo subir muito capa. É... eu não consigo encontrar minha sense. Essas coisas, mano. Os caras falam pra caramba. Por que tem gente que acha que vai chegar no emulador jogando igual o Igor X, tá ligado? E, mano, não é assim, beleza? No começo, vocês vão ter bastante dificuldade. Primeiro de tudo, o que vocês têm que estar fazendo é estar encontrando a sensibilidade de vocês. Eu tô mostrando aqui agora como que vocês podem estar fazendo pra encontrar a sensibilidade de vocês. Porque tem gente que não sabe como tem... Bom, beleza. Eu peguei uma dica aqui, mano. Agora é o seguinte. Eu vou partir pro Free Fire e vou fazer o teste. E aí eu vou te mostrar como é que eu me saí, beleza? Então, vamos lá. Vamos jogar. Bom, é o seguinte. Agora eu puxei uma partida aqui. Uma comum mesmo, tá ligado? Porque eu ainda quero ver como é que eu tô, beleza? Uma galera pediu pra mim fazer umas partidas aí ranqueadas. Vou pegar o mestre e tal, né? Mas eu vi o videozinho lá, como você pode ter visto. E eu quero saber, mano, se isso vai adiantar pra mim. Se isso vai resolver, beleza? E eu prometo que depois desse vídeo, com certeza, eu vou jogar ranqueado, tranquilo? Então, mano, continua aí comigo, velho. Me dá essa força porque conta muito, beleza? Mano, eu caí em mapa que eu não conheço, tá ligado? Então, assim... Deixa eu ver. Eu vou cair em umas casinhas aqui embaixo. Aqui, ó. Vou cair nessas casinhas aqui embaixo. Eu não sei se vai dar bom ou se não vai. Mas vamos lá, mano. Vamos ver se... Olha, vamos cair naquelas casinhas ali. Será que dá bom? Se tem alguém caindo com a gente. Já caí super errado. Mano, isso me incomoda muito cair errado. De verdade. Me incomoda. Sem zoas. Sem zoas. Eu ainda tô, ó. Se você pode reparar, o meu HUD aqui ainda tá mostrando onde ficam os botões, tá? Isso pode incomodar um pouquinho vocês, mas eu não tô acostumado a jogar em PC, emulador e tal. Então, eu preciso muito dar uma conferida os botões, beleza, mano? Então, eu espero que você entenda aí, tranquilo? Bom, vamos lá. Peguei umas armas aqui. Essas armas, aparentemente, não são muito boas, não, tá? Mas... O importante é... É lutear, mano. Se tivessem nada na hora da troca, já era, mano. Bom, beleza. Catei uma outra arminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu sempre esqueço, mano. Ó, MP40, beleza. Calma aí, deixa eu ver. Vou pegar a arma de um. Vou trocar pelo MP40, porque é MP40. Eu ouvi falar muito bem dessa gracinha. Manos, eu fiz cagadinha aqui. Calma aí, segura, segura. Segura a onda. Opa, buguei, 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 buguei. Relaxa. Eu não sei jogar bem, manos. É isso. Não peguei nenhuma mochila. Não tenho espaço mais pra nada. Tem vidinha aqui. Preciso de uma mochila. Preciso urgentemente de uma mochila. Eu sei que eu tava com MP. Não estou. Agora estou. Ó, ele me viu. Beleza. Tá pensando que eu sou lock. Mas não sou. Torra, garoto. Buenas, mano. Buenas. Muito obrigado, viu, cara? Você é muito gentil. Vamos lá, gente. Vamos carregar a MPzinha. Boa. Boa. Vamos carregar a ouvidinha. Tá ligado? Bom, puxei no cara. Posso ter feito besteira? Posso. Posso ter acertado? Posso. Então comenta aí, mano. Você acha que eu fiz cagueis e ter ido pra cima do cara assim? Comentadinha aí, beleza? Vai me ajudando. Vai me ajudando. Vamos lá, mano. Eu tô tentando o máximo, tá ligado? Pra melhorar, se empenhar, sobreviver. Mas tem gente que fala assim, ah, Free Fire é fácil. É isso, é aquilo. Não, bicho. O problema é tão simples quanto parece, né, gente? Beleza, mano. Só vou ter que fazer um esquema aqui porque eu troquei a minha atribuição mais uma vez. Se estiver muito rápido aí, desculpa, mano. Eu tô tentando... Tinha uma mina no bagulho, parça. Não! Mano, tinha uma mina no bagulho. Mano. Cara, deixou uma mina, gente. Pra lascar nós. Mano, eu preciso muito me rilar. Vamos subir aqui. Vamos abaixar e vamos se rilar. Mano, o cara foi muito safado. Ele deixou uma mina e eu vacilei, velho. Não, como cancela? Tem alguém trocando tiro aqui, mano. Não sei de onde. Vamos ver. Vamos curiar. Beleza, tá ali embaixo, ó. Pegar de surpresa. Vamos pegar de surpresa. Não tá vendo a gente, hein, família? Vamos ver se a gente tem outra arma aqui. Essa aqui é boa, hein? Vamos dar uma recuada aqui. Que isso, mano? Ah, eu não consigo subir capa, velho. Hum, eu tenho uma granadinha aqui não, né? Até lá, se defendendo, família. Boa, caraca. Subimos. Boa, garoto. Calma aí. Tô vendo aqui. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Como é que não matou um, bicho? Como é que não matou um? Vamos subir na casinha aqui e vamos se rilar, velho. Vamos lá porque agora moiou, bicho. Vamos subir na casinha. Vamos se rilar. Vamos lá, bora, mas vamos recarregar a MP aqui. Vamos, bora. Recarregou. Dá uma carguinha aqui. Quer aproveitar que não está solo. Player. Eu acho que eu enganei ele pulando, tá ligado? Apeize. Apeize. Vamos lá, vamos trocar. Vamos trocar. Não, não vou trocar não. Porque eu não sei se vai ser uma boa, tá ligado? Cadê? Não sei, não tô vendo ninguém. Beleza. Essa sirene parece da minha escola. Quando eu estudava, né? Óbvio. Faz muito tempo. Ai, meu Deus. Cadê o cara? Cadê o cara, frango? É o cara ali. Vocês viram, manos? Ele me viu também, hein? Caraca, manos. Se rila, vai, 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 vai. Boa, garoto. Boa. Vamos lá, manos. Carregando potência. Boa. Carregar a minha. Boa. Que isso, mano? Que isso, velho? Ele tá me vendo mesmo esse cara? Não é possível, bicho. Ah, caraca. Tô tomando das costas, manos. Ferrou. Ferrou, velho. Ferrou, ba... Ferrou, baía. O cara tá vindo pra cima e... Vai, 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 vai. Ferrou, baía, gente. Ferrou, baía grandão. Não tenho gelo, não tenho proteção. Boa, boa. Matei. Batei, batei ele. Batei ele, bicho. Calma, manos. Calma. Relaxa. Relaxa que o pai tá pegando aqui. Vamos carregar. Vamos dar ele. Vamos dar reliquite. Tem outro ali. Tem outro vindo aqui, ó. Mais dois. Vamos dar reliquite. Vamos. Carrega a arma. Olha o cara ali, velho. Nossa, o que foi isso, velho? Maluco bugado, mano. Vamos pegar essas paradas aqui. Manos. Você viu o que aconteceu com o cara? Sabe qual é o problema? Ainda tem um ali, manos. Mano, eu não posso vacilar, velho. Não posso vacilar. Se eu vacilar, eu tô com muito pouca bala de MP40, bicho. De bala de MP40, nossa. Ah, meu Deus, o gás. Caraca. O cara tá nessa casa, não tá não? Quantos vivos? Ah, tem muito pouco vivo, né? Vamos lá, manos. Ainda tem muito poucas pessoas aqui. Achei uma caixa de MP40. Boa. Baixa desses caras, mano. Achei. Mano, que estranho. Eu tô ouvindo um barulho. Ah, não, mano. Puts, como assim, velho? Puts, grilo. Eu não vi o cara ali, mano. Eu juro que eu não vi. Eu tava meio perdido no gás. Eu falei, mano. Ah, meu Deus. Mas foi boa. Foi boa. Eu gostei. Eu gostei. Estamos melhorando. Vamos voltar. Morreu. Morreu porque vacilou e eu também, né, velho? Puts, grilo. Mano, eu não tinha gelo. Na verdade... Deixa eu explicar uma parada aqui. Na verdade, eu morri foi por pura burrice. Eu não tinha gelo. Eu configurei o mouse pra ajeitar o gelo mais fácil. Mas mesmo assim, depois de tudo. Quer ver, ó? Eu vou te mostrar uma parada aqui, ó. Que ele fica na outra pegada aqui, ó. Tá vendo aqui isso daqui, ó? Que eu vou te mostrar agora. Quer ver a tela do PC? É o driver do meu mouse. Tá vendo aqui o número 4? O número 4, ele é a lateral do meu mouse. Aqui, ó. Bem nessa partezinha aqui, ó. Número 4, a lateral do meu mouse. E eu configurei ela com o botão G. Que é onde é no teclado, tá ligado? É o gelo. E o que aconteceu, mano? Eu coloquei no final do jogo. Então o emulador já não reconheceu, mano. Pode ver que eu dei uma paradinha numa certa parte. E eu catei e falei, mano, calma aí. Deixa eu dar uma arrumada aqui rapidão. É pá e pum, não sei o quê. E vacilei, putz, vacilei. Bom, mano, era pra ser nossa. Faltou muito pouco. Mas fala aí, mano, o que você acha? Eu tô melhorando? Eu espero que você esteja gostando, mano, desse tipo de vídeo. Eu tô querendo ficar craque, tá ligado? E a partir do próximo vídeo, eu já vou estar jogando ranqueada, mano. Eu quero ganhar, velho. Na moral, eu quero ganhar na ranqueada. E vamos ver como é que vai ser. Vamos fazer uns pontinhos. Demorou, mano? Vamos jogar junto. Fernando Gotz aí, mano. É só adicionar, tamo junto. Vai lá no meu Instagram também. Que no meu Instagram, às vezes, eu posto algumas coisas. E é nóis, família. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.